Esse é o DJ Bill, caralho só lança as braba Nós não é mestre dos magos, mas sem fazer uma magia Pode vir, vem cá novinha, eu te fudo com alegria Olha só, vem cá piranha, rebolando na minha pica Então quica, 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 quica Então quica, quica, rebola na minha piroca Vai conhecer a bruxaria Então quica, 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 quica Então quica, 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 quica Rebola na minha piroca, tu vai conhecer a magia Rebola na minha piroca, tu vai conhecer a magia Rebola na minha piroca, tu vai conhecer a magia Ika, 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 Ika É bola na minha piroca, tu vai conhecer a magia Esse é o DJ Bill, caralho só lança as barbas Encontro de MC Liz, pode copiar Nós não é mestre dos magos, mas sem fazer uma magia Pode vir bem com a novinha, eu te fodo com alegria Olha só vem capirã, rebolando na minha pica Então Kika, 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 Kika Então Kika, Kika, rebola na minha piroca, vai conhecer a bruxaria Então Kika, 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 Kika Então Kika, 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 Kika Rebola na minha piroca, tu vai conhecer a magia Rebola na minha piroca, tu vai conhecer a magia E cá, e cá, e cá, e cá, e, 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 e Encontro de MCLs, pode copiar